Olá meninas, meu nome é Vanessa Oliveira e eu ensino mulheres a fazer suas próprias roupas. Bom, hoje eu vou falar pra vocês pontos positivos e pontos negativos da chinesinha Butterfly. A famosa chinesinha. Bom, eu vou mostrar aqui uma imagem dela. Eu não tô com ela aqui em casa, mas eu tenho ela. Ela tá na casa da minha mãe, ela usa pra acabamento. Eu quero falar com vocês sobre os pontos, primeiramente, os pontos positivos dessa máquina. Vem comigo. Bom, o primeiro ponto positivo dessa máquina é a quesito preço. Em média, essa máquina está em torno de 600 reais nova. Mas eu acredito que se vocês forem nesses lugares que consertam a máquina de costura, geralmente a gente encontra até mais barato, tá? Principalmente se for usada essa máquina. Então, realmente, ela é, em termos de acabamento, uma das máquinas mais baratas do mercado. Outro ponto positivo dessa máquina é em relação ao tamanho. Gente, essa máquina é muito pequenininha. Ela é bem pesada, mas ela é muito pequenininha. E por isso, atende em qualquer espacinho. Às vezes, a gente não tem condição de manter uma máquina muito grande. Realmente, em termos de tamanho, ela é excelente. Bem pequenininha. Me lembro que eu mantive um bom tempo ela guardada dentro do meu colchão. Sabe aqueles colchões baú? Ela ficava no cantinho ali, muito discreto. Ela é pesada, por ela ser toda de ferro. Ela é toda pesada, assim. E bem minhãozinha. Então, se o problema é espaço, realmente ela atende, tá? O terceiro ponto positivo dela é a questão do ponto. O ponto que ela faz. É lindíssimo, tá, gente? É o ponto... Vou mostrar uma imagem aqui do ponto dela. Bem reguladinho. Nossa, é luxo. Realmente, fica muito bonito o ponto, tá? Vocês podem regular na largura também. É uma maquininha. Geralmente, a gente encontra muito ela sendo usada nas pequenas confecções. Se você tem alguma confecção aí na sua cidade, de pequeno porte, provavelmente as suas sugestões estão usando ela pra fazer acabamento. Ela realmente é uma máquina muito usada. Se a gente for em São Paulo, por exemplo, naquelas fábricas que tem ali perto na região do Brás, que as pessoas geralmente confeccionam atrás das lojas as suas roupas pra venda, você também sempre vai encontrar uma chinesinha. Agora eu vou pros pontos negativos da máquina, tá? Em termos de pontos negativos, a primeira questão que eu tenho pra trazer pra vocês é a dificuldade de passar a linha. Sim, ela é muito complexa pra passar a linha. Então, se você já sente dificuldade numa máquina doméstica, às vezes você já tem uma certa dificuldade de passar a linha na sua máquina doméstica, porque tem algumas pessoas que tem. Às vezes você tem dificuldade de enxergar a linha, você não tem muita paciência, aí realmente é um problema essa máquina pra você. Porque se você não tiver paciência na hora de passar a linha dela, se você pular algum elinho, alguma coisa, o ponto fica feio. Então, fica a dica. Eu vou mostrar aqui algumas partes da passagem de ponto dela e como ela é por dentro, olha a imagem, tá? Mas tenha em mente que se você não tem paciência, geralmente na sua máquina, quando a linha estoura ou você tem dificuldade de manuseio na sua máquina, você sofre com isso, não, não te aconselho a comprar a chinesinha, porque você vai se estressar muito, tá? Até você aprender a passagem de linha. E é isso em mente, é uma máquina que exige de você um pouco mais de paciência na hora da passagem de linha, tá? Agora, depois que você acostuma com ela, acostuma com a passagem de linha, aí fica tranquilo no manuseio. Tem gente que ama essa máquina e não abre mão. Então, realmente, esse momento do aprendizado de como manusear ela é um momento um pouco crítico que faz muitas pessoas desistirem dela, tá? Bom, um outro ponto negativo é a questão do ajuste também de ponto. Como ela não tem coisas escritas, indicações de como ela funciona, dificulta um pouco entender para cada regulagem dela, tá? Então, isso é um outro problema que as pessoas têm na hora de manusear essa máquina. Tem pessoas que têm ela, só conseguem manusear ela com a ajuda de técnico, tá? Eu mesmo conheço uma pessoa que ela depende do técnico toda vez que a máquina desregula, né? Às vezes não entende todas as funções que a máquina disponibiliza, tá? E sempre pede ajuda do técnico, então fica a dica, tá? Tem que ter paciência no momento da aprendizagem do manuseio dela. Depois que você vai aprender, depois que você aprender, tá tudo tranquilo. Eu percebo ainda um número grande de pessoas que sentem dificuldade em manusear essa máquina, que deixam essa máquina de canto, de lado, tá? Então, percebo que algumas pessoas, por mais que tenha vídeos no YouTube explicando como manusear essa máquina, tem dificuldade porque não é uma máquina intuitiva. Não é uma máquina que você vai ter lá as setinhas de passagem de linha. Enfim, não é uma coisa, assim, visível para quem está vendo. Realmente você precisa estudar a máquina, tá? Bom, eu trouxe só esses dois pontos negativos da máquina porque realmente são os pontos que eu enxergo como pontos negativos, tá? E se você quiser a minha opinião sincera, se vale a pena adquirir essa máquina ou não, eu vou falar para você aqui o que eu penso sobre a máquina, tá? Eu acho que a partir do momento que você está disposta a estudar sobre a máquina, a ver vários vídeos no YouTube ao adquirir essa máquina, a tirar um, dois, três dias até aprender a manusear essa máquina, tá ok, porque a partir do momento que você aprende, ela é maravilhosa, tá? Tem pessoas que amam e não abrem mão dessa máquina. Já tem pessoas que odeiam e não podem nem vê-la pela frente porque não aprenderam a manusear ela, né? Então, tenha isso em mente. É uma máquina divisor de águas, né? Como é aquela máquina que traz diferentes opiniões, né? Mas em termos do funcionamento da máquina é perfeito, o ponto da máquina é lindo, o preço dessa máquina é infinitamente menor, mas se você aí, do outro lado, tem uma condição de comprar uma máquina um pouquinho, com um valor um pouco mais caro, né? Tá aí disposta a comprar uma máquina que não vai te dar tanta dor de cabeça no aprendizado, no manuseio dela, aí realmente eu te aconselharia a comprar, por exemplo, uma ultralock da Singer, ou da Brother, ou uma máquina que vai facilitar o seu aprendizado, principalmente na hora de passar a linha, na hora de você regular o ponto, tá? Agora, se você for uma pessoa que não está disposta a gastar muito, quer sim um ponto lindo, vai ter paciência, porque já foi avisada, no aprendizado do manuseio dessa máquina, sim, você vai ter uma máquina maravilhosa para o resto da vida, porque ela é realmente muito boa, a partir do momento que você aprende a manusear ela, ela fica ótima, tá? Eu vou contar um pouco da história da Butterfly comigo, da chinesinha, eu fui a primeira máquina que eu comprei, né? Eu não tinha, na época, vontade de gastar tanto numa máquina para acabamentos, eu queria substituição no Zilzab, e eu comprei a chinesinha, e eu sofri muito com ela. Ela, a linha estourava muito, mas por quê? Era o problema da minha máquina? Não, o problema era eu. Então, entenda, o problema não é a máquina, o problema é quem está manuseando ela. Vocês precisam entender que a máquina precisa de um estudo, precisa entender cada botão, cada regulagem dela, tá? Não é nem botão, é regulagem, ela tem um formatozinho diferente, vou deixar algumas imagens aqui para vocês, mas depois de um tempo, eu aprendi a manusear essa máquina, usei há um bom tempo, e depois comprei a Ultralop da Cíndia, que é o que eu tenho até hoje, tá? Mas, fica a dica, em termos de qualidade de ponto, tanto da Ultralop, que é a que mais as pessoas comparam, né? Quanto a dela, os dois pontos são do mesmo nível de qualidade, na minha opinião. Um beijo a todas, obrigado por assistir e até a próxima. E aí